Nosso amor envelheceu Tá resmungando pelos cantos Já tô com vergonha de nós Veja a cara que estão nos olhando Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer que eu não falei depois Se envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele envelheceu Perdeu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele fica novo Sentindo pena Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Sentindo pena Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer Não vá dizer que eu não falei depois Se envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Nem pintando os cabelos brancos Ele envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisa de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele fica novo Envelheceu Envelheceu Envelheceu